Eu quero falar pra você de um PC Gamer que eu acho muito bacana, principalmente porque ele tem um preço mais acessível por essa configuração. Eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil aí, tô deixando um link de referência pra vocês aqui na descrição. É o primeiro link, você pode acessar, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes. Se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente como ele tá sendo pra você, o que você tá gostando nesse modelo, como você tá extraindo o máximo de performance dele, isso vai ser sensacional e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo saber um pouquinho mais sobre esse computador Gamer. Por que que eu acho esse PC Gamer da Positivo, o modelo Station 8 ITBG tão bacana? O primeiro motivo é que ele tem um Core i3, então ele vem com um processador Intel Core i3, eu acho isso sensacional. Ele também tem o Windows 10 Home, que é o Windows mais atualizado, o Windows mais compatível com os principais programas que nós temos na atualidade. Então você já tira e já começa a utilizar com o Windows mais atualizado, compatível com diversos softwares. Outra coisa que eu acho muito bacana também é que ele tem uma placa de vídeo, o modelo GeForce GTX 750. Eu acho isso simplesmente sensacional pra você poder rodar aplicações mais pesadas, jogos mais pesados. A tela dele também é de 19.5 polegadas, é uma tela bem grande com uma definição assim maravilhosa, na minha opinião. Ele tem 1TB de armazenamento, que é bastante espaço, e ele também tem 8GB de memória RAM. Eu acho essa uma combinação excelente, pessoal, principalmente pelo custo dele e pelo preço que ele possui. Gente, acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, vê todos os detalhes. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, me pergunta aqui nos comentários. Mas se você adquirir o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e comentar com a gente como ele está sendo pra você, os jogos que você está rodando nele. Isso vai ser muito bacana. E você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo. Tá bom? Então eu aguardo vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like de vocês. Aproveitem pra se inscrever aqui no canal. Ative também o sininho pra vocês receberem notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha um PC Gamer como esse de presente de alguém que gosta muito de você. Não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a evoluir. E eu agradeço demais, pessoal, o apoio de vocês. Muito obrigado mesmo. O link está aí na descrição. É o primeiro link. Acessa, confere. Se você garantiu o seu, volta e conta pra gente depois. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.